Mão 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 Grosso 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 Aprender 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 Ausente 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 Puxar 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 Exame 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 Corre 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 Segredo 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 Ensinar 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 Escova 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 Mão 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 Grosso Grosso Aprender 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 Corre 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 Pedirem Pedirem Puxado Pedirem Puxado Pedirem Puxado Gostar 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 Péle 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 Viver 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 Passar 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Cutar 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 Bode 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 Apreciar 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 Família 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Gostar 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 Péle 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 Viver Viver Passar 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 Houve um Houve um Cutar 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 Bode Bode Apreciar Apreciar Família Família Perna 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 Relógio 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 Pulgás 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 Pai 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 Juntos 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 Buraco 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 Pausa 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 Terminar 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 Pais Pais Peixe Peixe Pescoço 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 Perna Perna Relógio Relógio Polgar Polgar Pai Pai Juntos Juntos Buraco Buraco Pausa Pausa Terminar Terminar Peixe Peixe Pescoço Pescoço Chegar 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 Cadeira 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 Oficial 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 Bebida Bebida Bumbida Bumbida Hagia 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 Klima 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 Bravo 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 Avô 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 Certo 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 Verde 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 Chegar Cadeira 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 Oficial Oficial Bebida 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 Águia 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 Clima Clima Bravo Bravo Avô 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 Certo 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 Verde Verde Orgulho 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 País Costa 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 Vivo 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 Mal 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 Lento 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 Fique 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 Dos 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 Vados 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 Transport Orgulho 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 Vos Vivo Fox Vos Vos altos Vos São São Toc black Fique Doce Doce Vades Vades Transportar Transportar Dormir 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 Fritar 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 Viagem 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 Agora 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 Conversa 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 Ver 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 Ponto 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 Responda 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 Antes, antes, dormir, dormir, fritar, fritar, viagem, viagem, agora, agora, conversa, conversa, ver, ponto, ponto, responda, responda, vegetal, vegetal, ants, ants, export, 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 braço, 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 longum, 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 preencher, 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 bombeiro, 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 precisar, precisar, Precisar Precisar Cão 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 Convite 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 Comida 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 Cozinha 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 Exporte Exporte Braço Braço Longo Longo Preencher Preencher Bombeiro 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 Precisar Precisar Cão 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 Convite 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 Comida 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 Cozinha Cozinha Var disciplina Vrato Varato Vrato 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 Kullkar Kullkar Colocar Colocar Mesa 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 Chuteiras 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 Cheio 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 Mesa 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 Fumaça 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 Ampla 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 Selvagem 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 Usar 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 Barato Barato Colocar Mesa Mesa Chuteiras Chuteiras Cheio Meçã Meçã Fumaça Fumaça Ampla Ampla Selvagem 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 Usar 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 Molhado 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 Experimentar 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 Geleia 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 Coelho 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 Orende 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 Ei 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 Escrever 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 Feio Feio Camisa 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 Contra 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 Molhado Molhado Experimentares Experimentares Geleia Geleia Coelho Grande 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 Em Em Escrever 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 Feio 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 Camisa Camisa Contra 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 Trabalhos 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 Manter 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 Garfo DARF CONTAR 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 SONHO VELOZES 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 COM FOME COM FOME COM FOME COM FOME FÁBRICA 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 BOA 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 PORTA BOA PROBRE BOA BOA APPO manter garfo contar contar sonho sonho velozes velozes com fome com fome fábrica fábrica boa boa porta porta frio 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 vai 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 cor 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 estômago 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 Rá, 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 Prisão, Prisão Moeda, 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 Moeda Baixa, Baixa, Baixa Baixa Osso 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 Tigela 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 Frio Frio Vai Vai Cor Cor Estômago 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 Rã Rã Prisão Prisão Moeva Moeva Baixa Baixa Osso Osso Tigela 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 Borboleta 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 Crescer, 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 pade, 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 pade. Presente, 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 pato, pato, pato. Herói, herói, herói. Sobrinho, sobrinho. Sobrinho, sobrinho. Preto, preto. Preto, preto. Por, por, por. Por, por. Filho. 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 Borboleta. Borboleta. Crescer. Crescer. Par. 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 Presente. Presente. Pato. Pato. Herói. Herói. jerói. Sobrinho. Sobrinho. Preto Preto Por Por Filho Filho Conhecer 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 Visita 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 Filha 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 Fraco 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 Saltar 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 Slip defects Pei 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 Pequeno Pequeno Castanho 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 Somente 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 Dentista 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 Conhecer Conhecer Visita Visita Filha Filha Fraco Fraco Saltar Saltar Peito Peito Pequeno Pequeno Castanho 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 Somente Somente Dentista Dentista Serpente 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 Novamente Giz 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 Teão Leão 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Pegue, 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 fêmea, fêmea, fêmea. Fêmea, água, 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 água. Velho, velho, velho. Velho Urso 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 Serpente Serpente Novamente Novamente Giz Giz Leão Leão Sala de aula Sala de aula Pegue Pegue Fêmea Fêmea Água Água Velho Velho Urso Urso Encontrar 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 Amor 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 Almoço 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 Batata 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 Caçar 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 Morrer 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 Aguarde 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 Amarelo 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 Medicum 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 Utóno 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 Encontrar Encontrar Amor Amor Almoço Almoço Batata Batata Caçar Caçar Morrer Morrer Aguarde Aguarde Amarelo Amarelo Médico 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 Utóno Utóno Esperar 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 Imenso 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 Tia 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 Ftbol 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 Vat 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 Açúcar 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 Vat 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 Régua Vat 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 Esperar. Imenso. Imenso. Tia. Tia. Futebol. Futebol. Voto. Voto. Açúcar. Açúcar. Dar. Dar. Régua. Régua. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Para trás. Para trás. Sorriso. 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 Flor. 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 Nariz. 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 Desenhar. 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 Esperança Descansar Descansar Arroz 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 Elogio Elogio Tio 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 Sorriso Sorriso Flor Flor Nariz Nariz Desenhar 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 Saia Saia Esperança Esperança Descansar 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 Arroz Arroz Elogio Elogio Tio 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 Sujo 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 Academia 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 Mensagem 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 Ligar Ligar Bombear 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 Mover Mudir 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 Pé 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 Pergunte 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 Mosca 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 Bolsa Sujo Sujo Academia Academia Mensagem Mensagem Ligás Ligás Bombear Bombear Mover Mover Pé Pergunte Pergunte Mosca Mosca Bolsa Bolsa Doces 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 Imagem 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 Socorro 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 Cicard Cicard Pé Cicard Pé Cicard Cicard Pé Memória 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 Guax 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 Patrão 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 Sentar 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 Vender 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 Faço 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 Doces Doces Imagem Imagem Socorro Socorro Ficar de pé Ficar de pé Memória Memória Guax Guax Patrão Patrão Sentar 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 Vender 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 Faço Faço Gritar 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 Porco 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 Bicicleta 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 MUDANÇA 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 Val 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 Dedo 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 Contagem 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 Torre 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 Rocha 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 Gritar Gritar Porco Porco Bicicleta Bicicleta Mudança Mudança Val Val Dedo Dedo Contagem Contagem Torre Torre Ter Rocha 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 Vaca 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 Bonita 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 Rompas Exposição 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 ponte, 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 ponte. Cortar, cortar, cortar. Depois de, depois de, depois de, depois de, veja, veja, veja. Romance, 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 romance. Atrás, atrás, atrás. Vaca, vaca. Bonita, bonita. Rompas, rompas. Exposição, exposição, ponte, ponte. Cortar, cortar. Depois de, depois de, veja, veja. Romance, romance. Atrás, atrás. Segue. 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 Preocupação 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 Dente 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 Nadar 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 De volta De volta De volta De volta De volta Pão 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Quer 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 Casar 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 Santar Chantar 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 Segue Segue Preocupação Preocupação Dente Dente Nadar Nadar De volta De volta Pão Pão Com licença Com licença Quer Quer Casar Casar Chantar 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 Eurnav Eurnav Ódium 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 Enel 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 Pimenta 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 Trancar 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 Bravo 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 Cotovelo 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 Fora 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 Caderno 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 JOELHO JOELHO AERONAVE AERONAVE ODIUM ODIUM ANEL ANEL PIMENTA PIMENTA TRANCAR TRANCAR BRAVO BRAVO COTOVELO COTOVELO FORA FORA CADERNO CADERNO BERBEIRO 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 FORTUNA 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 LAVAR 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 CASAL 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 CARNE 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 SOBRINHA 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 Policial 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 Amarbo 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 Snorita 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 Boca 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 Berbeiro Berbeiro Fortuna Fortuna Lavar Lavar Casal Casal Carne Carne Sobrinha 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 Policial 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 Amarbo 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 Snorita Snorita Boca 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 Out 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 Alto Alto Uralha 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 Golpe Golpe Legal Mentira Ambos 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 Pargar 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 Nublado 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 Enviar 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 Alto Alto Uralha Uralha Golpe Golpe Legal Legal Mentira 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 Ambos Ambos Ferre 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 Enviar Fino 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 Carne de porco 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 Leva 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 Empurrar 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 Guarda 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 Lápis 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 Olho Olho Difícil 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 Fund Floresta 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 Eu vou. Fino. Fino. Carne de porco. Carne de porco. Leva. Leva. Empurrar. Empurrar. Guarda. Guarda. Lápis. Lápis. Olho. 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 Difícil. Difícil. Floresta. Floresta. Eu vou. Eu vou. Ombro. 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 Fácil. Formiga. Formiga 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Seu 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 Me 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 Ótimo 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 Rápido 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 Ele voou Gato 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 Ombro 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 Fácil 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 Formiga 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 Por aí Por aí Chão Chão Mãe 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 Ótimo 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 Rápido 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 Ele voou Ele voou O Gato 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 Acertar 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 Inferior Gravata 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 Quente 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 Louco 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 Dirigir 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 Virar 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 Fresco 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 Obrigado Obrigado Vejo 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 Acertar 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 Inferior 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 Gravata 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 Quente 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 Virar Fresco Fresco Obrigado Obrigado Vejo Vejo Lição 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 Ilfante 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 Vitória 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 Pintura 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 Escolher 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 Calça 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 Pópto 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 Cozinhar 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 Dinheiro 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 Baixo Baixo Póptico Baixo 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 Kaño Lição Elefante Elefante Vitória Vitória Pintura Pintura Escolher Escolher Calça Calça Pobre Pobre Cozinhar Cozinhar Dinheiro Dinheiro Baixo Baixo Compreendo 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 Cantares 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 Triste 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 Orar 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 Humano 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 Comer 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 Degrau 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 Livro 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 Jovem 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 Sangue 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 Compreendo Compreendo Cantar Cantar Triste Triste Orar Orar Humano Comer 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 Degrau Degrau Livro 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 Jovem Jovem Sangue 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 Choro 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 Volta 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 Falar Enfermeira 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 Cura 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 Frango 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Toque 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 Amiga 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 Choro 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 Seco 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 Volta 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 Falar 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 Enfermeira 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 Cura 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 Amiga. Amiga. Ler. 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 Através. 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 Dizer. 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 Joqueta. Jukita. 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 Forz. 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 Faka. 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 Vanya. Vanya. Vanha. Vanha. Querida. 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 Cinzento. 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 Azidar. 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 Ler. Ler. Através. Através. Dizer. 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 Faca Venha Venha Querida Querida Cinzento Cinzento Azidar Azidar Cedo 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 Professor 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 Desculpa 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 Caminhar 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 Mandares 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 Comprar Caminhar Comprar 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 Muito, 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 ponto, ponto, ponto. Refeição, palco, 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 palco. Cedo, cedo. Professor, professor. Desculpa. Desculpa. Caminhar. Caminhar. Mandar. Mandar. Comprar. Comprar. Muito. Muito. Ponto. Ponto. Refeição. 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 Palco. Palco. Pensar. 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 Doente Azul 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 Claro 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 Placa 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 Cavalo 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 Músculo 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 Mate 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 Concede 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 Cronograma 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 Pensar. Doente. Doente. Azul. Azul. Claro. Claro. Placa. Placa. Cavalo. Cavalo. Músculo. Músculo. Mate. 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 Concedo. Concedo. Cronograma. Cronograma. Medo. 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 Dança. 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 Algia. Algria. 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 Sozinho. Sozinho 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 Osso 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 Tesouras 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 Corpo 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 Vestem 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 Ventoso 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 Pugaz 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 Medo Medo Dança Dança Alegria Alegria Sozinho 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 Osso 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 Tesouras Tesouras Corpo 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 Vestem 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 Pogás Pogás Feliz 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 Leite 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 Interruptor 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 Jardim 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 Riz Riz Rir 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 Caro 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 Estude 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 Aluna A luna Aluna Aurina Rir 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 Verifica Verifica Rato 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 Feliz Feliz Leite Leite Interruptor Interruptor Jardim Jardim Rir Caro Caro Estude Estude Aluna 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 Verifica Verifica Rato 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 Rato